Olá, Jalfes! Pra vocês que não me conhecem, meu nome é Juliana e eu estou aqui hoje pra apresentar pra vocês uma das minhas maiores paixões, os amistados. Tô aqui com um blusinha na minha sala, a Mel, com a sua filhotinha, da cutinha, olha que bonitinho pra vocês verem. Eu venho agora convidar vocês pra vocês conhecerem um pouco mais sobre essa raça, a American Staffordshire Terry, os amistados. E se você quer aprender um pouco mais sobre eles, não deixe de nos seguir, te compartilhar esse vídeo, levar esse amor, esse carinho pra muito mais pessoas ao redor do mundo. Então, vambora conhecer um pouco mais sobre a raça amistado. Amistad, que é a abreviação de American Staffordshire Terry, é um cão que nos conquista e nos cativa pelo primeiro olhar. Sim, gente. O olhar que eles dão pra gente é de puro amor e carinho. Não tem como não se apaixonar quando a gente fica lado a lado, assim, frente a frente com o Amistad. À primeira vista, assim, eles podem até causar um certo medinho na gente. Porque muitas vezes essa raça é confundida com os pitbulls. Principalmente porque o tronco e a linhagem deles vem do mesmo cão, né? Que a gente pode falar um pouco mais aí nos próximos vídeos. Mas, como vocês podem notar aqui comigo, eles são cães extremamente dóceis, são cães companheiros. São cães que fazem alegria da galera, da molecada. São cães que adoram criança, adoram idosos. E que também são muito indicados pra TAA, que é terapia assistida por animais. Eu te garanto que se você levar o Amistad pra casa, seus dias vão se transformar em novos dias. Em dias mais alegres, em dias muito mais felizes. Pra você que também gosta de praticar atividade física, os Amistad vai ser seu companheiro pra todas as horas. Eles são animais que adoram brincar, adoram correr. Atividades ao ar livre é com esses baixinhos mesmo. Eles vão te acompanhar pra tudo quanto é lado, pra todos os passeios, todas as brincadeiras que você fizer com eles. Só atenção e cuidado. Se você levar o seu cãozinho pra poder passear, lembre sempre de levar uma sacolinha, né? Pra catar o cocôzinho deles lá ao longo do caminho. Água pra hidratar o seu cãozinho. E de também não sair com ele pra caminhadas intensas ao sol pleno. Porque essas atividades aí com o sol pleno podem causar queimaduras nas patinhas do seu cãozinho. E também pode causar algumas insolações. Então vamos evitar os horários de sol. Falando um pouco mais sobre a estrutura dos Amistads, a estrutura física. Eles são cães que tem uma altura média quando adultos de em torno de 46 centímetros. E pesam em torno de 27, 30 quilos. Dependendo se a gente tem um macho ou se a gente tem uma fêmea em casa. Eles possuem expectativa de vida de em torno de 15 anos. E como a gente pode notar, a sua aparência é bem robusta e forte pro tamanho deles. Eles possuem uma musculatura bem forte e definida para a sua estatura. E as suas papas traseiras realçam a movimentação, o andar desse cãozinho, desse belo Amistad. A cabeça dos Amistads é larga com um comprimento proporcional ao seu corpo. A mandíbula desses cãezinhos é forte e bem definida. E aí pode até assustar para as pessoas que não conhecem. Mas para você que convive com o Amistad, te garanto que isso vai te gerar belos sorrisos todos os dias. Já o seu focinho e olhos são bem arredondados e proporcionais ao tamanho da sua cabeça. Falando agora da pelagem dos Amistads, eles são donos de um pelo curto, baixo. O que facilita na hora da manutenção, da escovação, do banho. Essa manutenção diária que a gente precisa ter com os nossos animais. As cores mais comuns da raça são o faun, o vermelho, o preto e branco, o preto, o blue, que está muito em alta. E que por sinal, um dos nossos machos e pai da nossa pitutinha aqui é um Amistad blue, muito lindo. Vou deixar fotos para vocês verem ele aqui. Essas são as cores mais comuns que a gente pode encontrar a raça. Além do tigrado também. Se você se identificou com a raça, quer saber um pouco mais, conhecer o nosso canil, saber a origem dos Amistads, deixe aqui nos nossos comentários todas as suas dúvidas. Entre em contato conosco, no nosso Instagram. E não deixe de se inscrever. Divulgue o nosso canal para que mais pessoas e para que você também possa acompanhar um pouco mais sobre a raça Amistad. Conhecer essa raça que é tão carinhosa e amorosa conosco. E lembre-se, ter um filhotinho em casa, ter um pet, é responsabilidade para toda a vida. Então, não adquire animais, filhotes, de locais que vocês não conheçam. Entre em contato conosco, procure saber um pouco mais sobre a raça. Aqui nós temos informação, nosso canil é registrado, temos cães de boa genética e qualidade, para que você possa levar para casa o melhor dos Amistads. E bora para o próximo vídeo!